Fiz teste de fidelidade. Fiz, lembrando que na época não era o que foi, na minha época era valendo mesmo. Não tô falando que depois é ou não valia, tá? Tu falou de mim. Peraí, peraí, peraí. Tinha uma coisa assim de pegada, mão com mão, uma coisa... Não, zero. Zero. Não, na minha época a gente tinha um feedback, a gente tinha uma conversa, como tá acontecendo aqui. Aí eu contava uma história no caso pra pessoa, o que que ele tava... Tipo assim, eu preciso de uma pessoa que conserte minha piscina. E aí? Quanto você cobra, querido? Era isso, entende? Ah, mas você tem gente boa. Entendi, era uma coisa mais delicada. Bem mais. Assim, né? Hoje eu não faria jamais, depois eu te explico o porquê, tá? E aí, quando a gente perguntava, o João falava, e aí, você namora? Aí eu falava pra ele, mas tudo bem? Você namora? Viajar ou é casado? Sua mulher vai deixar? Para, para, para. E aí voltava. E a história era, namora ou não? Não. Nunca, jamais, assim, as pessoas podem correr lá no Google, Google, que tem tudo, nunca houve nada. De pega-pega, nada mais. Jamais, jamais. Eu nem me permitiria isso. Eu acho que depois ficou meio, meio estruxo, assim, sabe? Eu acho que era demais. Desnecessário. Ficou pesado pra você. É, não tô criticando o João, jamais. Tô falando do quadro. Não, o João é um querido, adoro. Amo também, é uma pessoa muito querida, eu comecei com ele, muita coisa boa. Começou a pintar a necessidade de deixar um pouco mais sensual, né? Aí eu acho que perdeu a graça. E aí a audiência elevava. Sim, as pessoas, né? Algumas pessoas gostam, outras não.